Agradecer a Deus o esclarejo especial. Gostei do projeto de vocês porque são um projeto bom, que ajuda quem precisa, né? Aí quanto mais que vai ajudando quem precisa, é um projeto bom. E Deus ajuda e que aumente mais ainda, cada vez mais, né? Eu agradeço muito a Deus que vocês me ajudaram e peço todo dia a Deus que vocês sejam bem felizes para ter condução de ajudar quem precisa mais ainda. Eu desejo de coração para todos vocês. Obrigada. O projeto apareceu no momento que eu mais precisei. Estamos juntos, com 10 dinheiro. Pode contar comigo. Eu acho um projeto bonito, né? Vamos ajudar bastante gente. E é assim que você está apresenta como você, né? Para ajudar as pessoas que necessitam. Eu apoio 100% esse projeto, né? Porque você vai ajudar bastante as pessoas que necessitam, né? Agradeço a Deus por esse projeto social, né? Agradeço também, primeiramente, Deus segundo o nosso amigo Eric Nildo. E na hora mais que eu precisei, chegou. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Esse projeto ajudou muita gente aqui nas Casas Novas, principalmente a mim. E agradeço a Deus, o Nildo e o Eric. Estou aqui, moro no bairro da Casal. Sou de Joaquim Gomes, tenho 54 anos. E quero dizer para vocês que eu estou aqui ao lado do nosso amigo Nildo da Ponte. Ao lado do nosso amigo Eric. Eles que fazem parte do projeto social, a hashtag Alagoa Sem Fome. Também do canal ERM News. Lembrando, gente, que esse projeto vem trazendo vários benefícios para as pessoas menos favorecidas, pessoas carentes, aonde é duas cestas básicas. Faz trabalhos sociais. Esse projeto não pode parar. Esse projeto só tem a crescer. Precisamos da ajuda de todos vocês. Precisamos da ajuda dos comerciantes. E aí, gente, esse projeto não pode parar. Porque é um projeto que beneficia principalmente as famílias carentes. É isso aí.